Nesse vídeo aqui eu vou ensinar três regras de ouro para você ter uma vida próspera. Primeiro, você precisa identificar qual é a sua missão de vida. Você precisa identificar qual atividade que entra em ressonância com aquilo que você nasceu para fazer. Todos nós somos dotados de talentos, talentos que estão dentro da gente desde a nossa concepção. E muitas vezes a gente precisa desenvolver outras pessoas que por acaso virem fazer aquilo que você nasceu para fazer e que esteja fora do plano dele e seja muito determinado, eles podem avançar, mas nunca vai chegar ao nível que você pode chegar, porque isso está totalmente coerente com aquilo que você nasceu para fazer, com aquilo que tem a ver com a sua missão. Tiago, como descobrir isso? É muito difícil? Até hoje eu venho procurando saber qual é a minha missão de vida e me sinto perdido, perdida. Não é difícil. Como eu já falei em outros vídeos aqui, basta que você... Aquilo que você... Aquela atividade que você faria até de graça, aquela atividade que você faz e você nem vê o tempo passar, isso deve ser o norte, deve te orientar o caminho que você deve seguir. E isso é o que te orienta para saber qual é a sua missão de vida. Mais para frente eu devo fazer um vídeo dando outros detalhes de como você descobrir a sua missão de vida. Mas isso já é uma ótima dica. Eu vou dar um exemplo só para não deixar passar em branco, um exemplo rápido, que é o seguinte, imagine uma pessoa que trabalha em um escritório, em uma administração, e ele sente aquela rotina chata ali, mas no final de semana ele gosta de tocar guitarra com os amigos. Ele nem lembra que tem que almoçar, ele faz aquilo ali de graça e fica o dia todo tocando. Será que de repente esse não seria a missão de vida dele? De utilizar a parte dele artística para poder contribuir com a sociedade? Mas aí vem outros pensamentos como, ah, mas isso aí não dá dinheiro, enfim, mas isso é uma outra conversa. E a gente vai ver que dinheiro não tem nada a ver com aquilo que você faz, mas aquilo que está dentro da sua cabeça. Mas isso é uma outra conversa. A segunda dica que eu tenho a dar para você é o seguinte, seja determinado. Ainda que você não descubra qual é a sua missão de vida, se você for uma pessoa determinada, no meio do caminho você vai acabar descobrindo aquilo que ressoa com você. Isso é um outro método também. Existe uma frase que é assim, é preciso saber para onde você vai para você ser beneficiado pelo vento. No meio do processo, às vezes você começa de uma forma que teoricamente é errada, mas no meio do processo você acaba descobrindo outras coisas e a tua vida vai tomar um outro caminho. Mas isso é porque você gerou ações. Então você precisa gerar ações para que o universo te dê o retorno para te dar um norte por onde você deve seguir. Só um exemplo de quão determinado você deve ser, você deve chegar o mais próximo possível da analogia que eu vou dar agora para você. Imagine que você entre dentro de uma piscina, uma piscina bem funda, e de repente dá câimbra nas suas pernas e você afunda. e você está tentando respirar e querendo sair daquela situação ali. Bom, naquele momento que você está sem respirar, você está lutando pela sua vida. Você sabe que dentro de alguns segundos, se você não conseguir dar daquela água, você vai morrer. Então, naquela hora, a preocupação que você tinha de um relacionamento que terminou, vai embora, você não lembra de nada. As dívidas que você tem somem na mesma hora. Mas você está engajado com toda a sua força, com toda a sua vontade em sobreviver. Se você chegar o mais próximo possível dessa mesma vontade que eu dei o exemplo agora, para conquistar aquilo que você quer, te garanto que você vai chegar muito longe. Muito longe. Muitas vezes acaba indo de encontro com outras crenças, né? Porque as pessoas têm medo de ser feliz, têm medo de prosperar, têm medo de crescer, né? Bom, e a terceira dica que eu dou é com relação aos seus pensamentos. Limpe os seus pensamentos. Não ande com pensamentos de escassez, não ande com pensamentos de ódio. Não deixe de perdoar, perdoar, perdoar sempre. Perdoe todas as pessoas que você tem que perdoar. Não guarde rancor nem a amargura de ninguém. Então essas são três dicas fundamentais para você ter uma vida próspera. Ah, Thiago, mas essas coisas são simples. Se são simples, então por que você não coloca em prática, então? Fica a minha dica para vocês. Gratidão, pessoal.